e que história lá em festival gringo tem alguma história interessante o rolê que não deu certo e furou pneu deve ter teve o de 2017 inclusive foi até um caso a gente tem como caso de racismo a gente tocou no sul da França e ali Montpellier Nisse só que a casa do produtor era na Itália a gente tocou na França depois foi pra Itália dormir lá tinha que passar no border e os mano os carabinieri os carabinieri descarregatou a gente tava num posto de gasolina lotado assim de gente e os caras chegou os policiais lá pedindo passaporte levaram puseram o passaporte aí começou a descer tudo desce tudo da van abrindo instrumento a gente tocou tava voltando mas por que? sabe esse cabelo esse cabelo aí que merda já nossa tava querendo um pouco esse cara os caras abreram tudo João abriram tudo não acharam nada não acharam nada não acharam nada aí não satisfeitos esse pneu dessa van aqui não pode seguir esse pneu tava igual de tudo aí eu ainda falei tá igual desse carro tá aqui não eles podem seguir vocês não como assim filho da puta como assim aí eu já comecei a guiar o charzão calma aí tá em outro país não que calma aí o cara você vê que aí os caras guincharam nós guincharam nós nós uma vez a gente também paramos na fronteira dos Itália que são os filhas da puta aí os caras querem zoar aí sempre assim o gambé é bom e o gambé é filha da puta o gambé é filha da puta querendo fuder querendo zoar mas que descarrega tudo aí o bonzinho não que ele é novato passam esse aqui né e aí trouxeram o cachorro e tal e acharam uma semente e um galho no cinzeiro do Jão aí pegaram o Jão pra Cristo aí todo mundo pelado o Jão aí começaram a girar na carteira dele na carteira dele tinha uma uma simpatia de ano novo que a mãe dele deu pra ele que era uma nota de um real dobrada e enrolada numa semente de romã aí o gambé baixou assim e ficou tchan 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 e foi abrindo devagarzinho assim cara aí a hora que ele abriu assim aí é que ela sequesta eu falei assim Macumba Brasiliani Mala Fortuna o cara jogou o cara sim cara o cara jogou assim e não acharam nada não tinha por que prender nós lá aí que ele fica puto né meu não acha nada não tem nada o cara batendo no cachorro cara você vai acha acha agora o cara tem que botar na testa de cachorro batendo que desgraçado cara é meu é um rolê eles guincharam a gente aí você via que a gente na van no guincho os caras estavam rindo tipo puta eu vou descer daqui eu vou descer daqui que merda que merda e aí o cara do guincho andou um pouquinho falou assim ó vou cobrar aí 500 euros pra deixar você na próxima cidade sem seguir que tipo assim o cara levou 500 euros nossa pagão um jabá entendeu mas ele ele deixou a van ele deixou a van aí você vou deixar você na próxima cidade vou cobrar 500 euros tá vocês vazam quentinho eu faço pra vocês aí corrupção na Itália na Itália é isso mesmo vai saber se o cara não tava com os caras devia estar doeu de tudo porque esses 500 euros é o dinheiro que a gente tinha no bolso e a gente tava a gente não sei quantos mil quilômetros de Paris eu entendo nossa mano